Meu nome é Inácio Milato, tenho 16 anos e estou no Programa do Senhor Aparecadice, liderado pela Coalizão. Eu estava quase sendo vítima a uniões prematuras, mas consegui ter forças e esse problema acabou passando. Foi no ano 2018 que eu não sei bem se é um indiano em Bangladesh, não percebi lá qual é a sua origem, tinha intenções de noivado. E eu não gostei da ideia dele e sou nova demais na casada e eu disse que não. Foi muito difícil porque quase na minha comunidade falavam mal de mim, dizendo que eu sou bruta, porque eu não aceito ele e me diziam que vai perder uma chance que estava passando. No dia que ele chegou, falou com minha mãe, eu não percebi, minha mãe não sei se disse sim ou não, eu não fosse mentira, eu disse não, eu não disse nada. Quando eu liguei para meu irmão mais velho, que estava em Tete, eu disse que apareceu um indiano que iria casar, casar a mim nesse caso. O meu irmão ligou para minha mãe e disse que não quer ouvir essa situação, tem que estudar e garantir meu futuro. filho. Graças ao meu irmão, o mais velho, consegui ter forças para dizer não. E comigo mesmo, eu vi que eu vi que era criança e não tem ainda de casar. Por isso que eu disse que não, não sou pequena para casar. Agora eu tenho uma vida normal, com uma menina normal, a minha mãe também considera isso. Temos uma relação entre mãe e filha normal e minha mãe está continuando normal. Os estudos, a amizade, inclusive os meus sonhos. Muita gente sonha em ter melhor casa, melhor vida, melhor marcas de roupa, mas não é meu sonho. Eu posso desejar muitos prazeres do mundo, mas eu quero lutar, ver a rapariga feliz, ver a rapariga feliz, livro da adolescência, ver a rapariga mostrando seu talento ao público, dizendo comigo mesma que eu gostaria de seguir a medicina, a moda, a moda, nesse caso estilista, e um pouco sobre a educação, os direitos. Primeiramente, eu tive uma rapariga que essa rapariga acabou casando. Não me lembro de um ano, não sei se foi no ano passado. Eu disse a ela, se você não quer esse homem, se você denunciar. Eu falei com ela e quando chegou a sua família respondeu, quer dizer, deu a informação de uma maneira ao contrário. Eu disse que eu tinha inveja, tinha lhe dito que não poderia casar com ele, porque é criança, mas ela não conseguiu mesmo dizer o que eu tinha lhe dito. Eu tenho orgulho de ser mentora, porque eu mudei muitas vidas, incentivo. Hoje sou modelo de inspiração, uma conselheira, uma humana. É bom sonhar. E aí E aí E aí E aí